Bora galera! Eu sou amante, eu sou a Mica, me deu um susto, você tá louca? E hoje nós vamos falar coisas que não podem faltar nas nossas malas, hein? De viagem, mas tem atenção, hein galera? Porque assim, isso só é muito importante. Passaporte vocês não podem esquecer de jeito muito maneiro. E também o porta passaporte que eu ganhei da Óptima Intercâmbio. Uhuuu! Só amo. Documentos pessoais. Gente, não, porque tem número, não pode ver. Eu ia botar a fotinha de só você. Ah, a foto é nossa, a cara. A cara. Com sono e eu tava de pijama, dos heróis ainda nesse dia. Como que alguém tira foto pra gente? Tira de pijama, gente. Ah, filha, é o que eu te mostro pra aquele dia. Alguém pode me responder? Carregador pra celular. Ó, carregador portátil. A Mante já tá testando o meu que eu vou levar pra viagem. Ela chegou. Ai, amiga, eu preciso carregar já. Vamos testar. Vamos ver se essa bagaça funciona. Ó, ele é de mil amperes. Vai na mala comigo, Mores. É isso aí. Cadeado. Eu não comprei ainda. Mas tem que comprar, viu, menina? Porque tem que trancar a mala. É, senão vai aparecer duas roupas, dez sapatos. É isso mesmo. Em alguns lugares que você vai e não tem, tipo, tranca, né? Dependendo do hostel. Então, o legal é você levar e fechar a sua mala, né? Produtos de higiene pessoal, né? Pelo amor de Deus, né, galera? Gente, não vai bafento na viagem, não. Não pode. E nem fica bafento lá, né? Ó, eu coloquei também, ó, escova, né? Pra poder pentear o cabelo. E pra levar na mala de mão tem esses kitzinhos aqui. Até agora eu só coloquei esse aqui. Que daí dá pra você comprar, tipo, dá pra pôr shampoo, condicionador, essas coisas. E levar na sua bagagem de mão. Daí fica pertinho de você, caso aconteça alguma coisa. Vai, né? A gente nunca sabe o acidente que pode acontecer ou pode ser achando no dentro do avião, né? Ai, amiga, será que eu vou comprar algum banho no avião? Vamos lá. Algum banho indo pra Itália? Algum... E algum italiano? Ela já tá querendo desvirtuar o italiano, galera. Não basta os brasileiros, ela quer desvirtuar o italiano, entendeu? Você tá entendendo, né? Medicamento. Ah, gente. Isso é muito importante. Uma coisa, não é em todos os lugares que tem, engove. Só pra voltar. Tá, ela tá pensando na dor de cabeça? A dor de cabeça, né, que não é escuro, é que eu engove antes, não engove depois. Como ela me faz com essa vergonha. Ó, dor de cabeça, só decepção. Isso aqui, dor nas costas e cólica, mulher, mulheres cólica e antifilho, always. Sempre. Eu tô passada. Não é, vou ter que levar meus remédios. O primeiro é engove. É o engove, engove sempre, gente. Pronto, tá, desculpa aí. Tá achando no quê? Cartão de memória pro celular. Pra caber todas as fotinhas, né, galera? Vocês vão viajar, a gente quer ver fotinhos. E o meu já tá no celular. A gente não pode deixar nada passar, né? É. Tudo tem que tá... E é sempre bom levar uma reserva também, porque às vezes acaba e tipo, ai, não tem pra onde subir as fotos. O sinal do Wi-Fi não é bom, então... Doleira. Doleira. Ó, botei o Doleira e o Dóla. O Dóla caiu. Jesus, o Dóla caiu. Cadê meu Dóla? Amiga, tá lá no seu pé, o Dóla. Ele quer ser meu. Ó, gente. Doleira é sempre bom. Principalmente pro... Dependendo do lugar que você vai. Você carrega o seu dinheirinho ali aqui escondido. Eu uso esse aqui pra ir pra 25 de março com a minha mãe, fazer comprinhas pra lá. Daí eu ponho o dinheirinho aqui, ó. Ele pode ser doleira ou realzera, né? Que no caso dela, na 25 de março, ela leva reais. Realzera, né? Ou eurozera. Hum, gosto muito, né? Uma almofadinha ou um descanso também é sempre bom pra você te levar no avião ou no ônibus. Ou no carro, não sei qual forma de viagem que a galera gosta. Mas isso... Gente, esse eu ganhei. É um... Ela tá com problemas? É, eu ganhei. Eu ganhei da nossa produção, da Mi, de aniversário. Eu vou levar na minha viagem. Que vai ser o meu travesseirinho. E também tem aqueles de pescoçozinho assim. Sim. Que eu não comprei porque eu ganhei das meninas que vão viajar comigo. Hum, e te dá. Ganhei. Ganhei. Tá ganhado, papai. Poxa, eu vou pegar o do paquete. Gente, não esqueçam do papel higiênico. Eu tô falando novamente, porque isso é muito importante. É um dos itens que a gente deveria ter sempre na bolsa ou em qualquer lugar de mão. A gente não tá com eles aqui, mas... Ó, uma das coisas que eu ganhei e que eu não sabia é isso aqui, ó. Que é uma tag de identificação da tua mala. Porque fica mais fácil... Pra você localizar. É, pra você pegar tua mala depois. E eu nem... Nem tinha pensado nisso. Não ia levar. E a óptica linda mandou pra mim. Aí eu depois vou pôr os meus dados aqui certinho. Pra conseguir achar as minhas viagens. E é isso aí, galera. Então, essas são as dicas de coisas que não podem faltar na sua viagem. E esperam que, tipo, vocês vão viajar bastante. Curtam cada lugar que vocês forem. Mandem fotos pra gente dos locais que vocês estão. Pra gente também poder conhecer. E é isso aí. Por hoje, é isso aí, galerinha. Beijo da Mendes. Beijo da Mica. E fiquem atentos aos próximos vídeos. E fiquem atentos aos próximos vídeos.